Oi, eu sou Fernando Arede e vamos fazer uma reflexão em 1 Timóteo capítulo 4 a partir do versículo 8 O exercício físico de fato é de algum valor, no entanto a piedade para tudo é proveitosa porque traz consigo a promessa da vida presente e futura Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação pois é justamente por isso que trabalhamos e lutamos por quanto temos depositado nossa esperança num Deus vivo o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem O Rodena, pois, transmite esses ensinos Ninguém menospreza o fato de seres jovem mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te a leitura e exortação ao ensino Não deixes de desenvolver o dom que há em ti que te foi outorgado, concedido por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros Dedica-se plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso Tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino Persevera nesses deveres Pois agindo assim, salvarás tanto a sua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos Essa exortação de Paulo para Timóteo nos serve como um exemplo e também, da mesma forma uma exortação e uma demonstração um ensino E ele faz uma comparação muito clara Não é desmerecer o exercício físico Mas a piedade é extremamente proveitosa é muitíssimamente superior Porque o ensino de Cristo é o ensino segundo a piedade Eu preciso compreender melhor esta palavra Eu preciso compreender melhor o que é a misericórdia e, no caso, a piedade Como exercitá-la no dia a dia? Nosso desenvolvimento vem com obedecer a vontade de Cristo Porque quando obedecemos, então amamos E quando amamos, estamos vinculados e aliançados com o Senhor A nossa esperança é Deus E o nosso Salvador é Cristo O nosso Senhor também é Cristo Assim, no dia a dia, nós vamos passando por aulas adversas São situações desmerecedoras diante dos homens Mas são essas situações E essas adversidades Que vão nos aperfeiçoando Conforme suportamos Ou contornamos as dificuldades Quando não aguento Quando não suporto O duro momento que, às vezes, estou atravessando Eu me refugio e me renovo na oração E a súplica diante do meu Senhor Porque Ele tem aceitado e tem estendido a mão Para todo aquele que pede, bate e busca Assim, eu fui crescendo E nós todos somos alunos para crescermos nessas matérias É a matéria do entendimento doutrinário Mas, principalmente, do aperfeiçoamento do nosso caráter São aulas diárias Que vão nos deixando cada vez mais preparados Para dar o testemunho E ouvirmos palavras contrárias, acusadoras, desmerecedoras Pouco se nos dá O que importa é que a vontade do Altíssimo se cumpra em nós E, para tal acontecer, nós somos cooperadores com o Espírito Santo Andando com Ele, nos submetendo a Ele Nos humilhando diariamente Renovando a nossa aliança Assim, eu friso, enfatizo Que a nossa devocional diária Deve ser bem forte Ou bem fortalecida Buscando diariamente mais tempo com o Senhor Orando, lendo, escrevendo a respeito Meditando, jejuando Mas sempre estando vinculados ao Senhor E diante das adversidades E das dificuldades que surgem Que nós estejamos vinculados, firmes Firmados, confirmados pelo Senhor E declarando e anunciando o Evangelho de Cristo Porque quando anunciamos o Evangelho de Cristo Também devemos aprender a caminhar nos caminhos pedregosos Às vezes não dá para caminhar naquele caminho Não dá para andar naquele caminho Mas nós podemos fazê-lo se colocarmos sapatos ou botas necessárias Para conseguirmos vencer aquela situação E continuar testemunhando o nome e o sangue de Cristo Que foi derramado por todos nós Temos aprendido Timóteo foi o excelente aluno de Paulo E aprendeu Que a piedade foi bem desenvolvida através dele E nós somos também alunos do Senhor Jesus Para aprendermos a desenvolver a piedade uns com os outros E testemunhando o nome de Cristo Para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém